Além de conhecer somente formas tristes de morrer O medo de viver, o medo de perder a vida Última coisa que sobrou pra proteger Uma oração antes da bênção da senhora Me jogo no mundão, ela fica na janela e ora Ora pra que eu volte e a faça feliz Que eu chegue pra que ela possa curar cada cicatriz E se Deus quiser, que seja assim Se não quiser, então que hoje seja o fim Mas se puder, Senhor, olhe por mim Faça invulnerável, impenetrável a pele desse seu neguinho Sim, eu já tô pronto pra agonia Sei que a morte vai vir, mas vou atrás disso mais um dia Sou o reflexo de cada vagabundo Que bota um tênis no pé e sai pra conquistar o mundo Por amor, às vezes por ódio, por vingança Na maioria das vezes por ser a última esperança Entreguei minha vida, dediquei meu suor Pra que essa vida seja usada de uma forma melhor Eu sou um homem bomba, que não sabe se existe amanhã A nossa vida é parecida com a de um guerreiro talibã Nascer, lutar, morrer em nome da luta Viver sem sonhar, porque sonho não ganha disputa Semelhado do que ontem Vou morrer por não ser Semelhado que os que me atontem Pra eles eu poder vencer Então eu me arrumo, me venzo e vou Não vou sozinho Eu sou mais um soldado nesse exército que isso prendou Ninguém aqui tem arma de fumo Nem carrega canhão Mas o seu corpo vai temer quando o geral levanta a mão Nessa batalha de várias bandeiras sem cep Muito prazer Cês tão bem-vindos a um show de rap Não vou sozinho Mas o seu corpo vai temer quando o geral levanta a mão Tchau 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 Tchau